Você é burro assim mesmo, ou tá de sacanagem? Pode do Baster, o podcast do Baster. É, eu já falei disso, mas tem que falar nesse momento, tem que falar. É todo dia isso. É impressionante como, assim, vocês não percebem que vocês ficam repetindo coisas que são colocadas na cabeça de vocês por pessoas que se beneficiam das coisas que vocês ficam repetindo. Aí o cara fala assim, não, porque a renda fixa tá pagando 10% ao ano e se eu comprar uma casa pagando 8% eu tô tendo lucro. Então esses bancos estão tendo esse lucro porque eles te dão dinheiro mais barato do que você recebe da renda fixa. Meu Deus, como é que pode ser tão burro? O banco vai lá e te paga a renda fixa e você pega empréstimo com ele. Aí ele te dá 10 na renda fixa e cobra 8 do teu empréstimo. E é assim que eles estão fazendo 29 bilhões de lucro, te dando dinheiro mais barato do que pega. Fazendo caridade. Porra, então, assim, para de ser burro e fazer continha que você nunca vai ganhar da dívida. Em algum lugar a conta tá errada. Eu nem perco tempo com conta porque é o que eu sempre falo. Quem tem que fazer conta nunca entende o conceito. Quem entende o conceito não precisa fazer conta. Dívida é sempre mais cara. Sempre, sempre. Ah, não sei. E aí eu separei alguns tópicos. Essa é aqui. Rainha das trevas. Renda fixa rendendo mais do que dívida é o moto perpétuo das finanças. Exato. É óbvio, né? Em algumas situações com crédito subsidiado, a destruição é tão grande que pode acontecer. BNDES tá aí pra isso. Pro afegão médio, nunca. Claro, com o BNDES, esses rolos com o governo. Tem empresas que conseguem isso. Como disse aqui o Rice Wind, dinheiro público pra financiar alguns bacanas, 2% com o Selic a 14%. Tipo da situação que o Baixa chama de dinheiro maldito. Então, existe, mas nessas situações de rolo e dinheiro maldito. Você afegar o médio, não existe, cara. Não adianta. E aí eu... Se fosse possível a renda fixa dar mais que a dívida, Banco do Brasil, Itaú e Ibradeixo estavam falidos e não dando bilhões de lucro. Então, quando você sabe o conceito, você não perde tempo com continha, porque você sabe que a dívida é mais cara. Sempre, sempre. E, além do mais, tem administração, seguro, não sei o que. E tem a tristeza, porque hoje eu botei aqui uma frase do Paulo, que me deu vontade de chorar. O Paulo falou o seguinte, porque ele disse que trabalhou no Minha Casa a minha dívida e depois não aguentou. A caixa fica com o imóvel, o construtor fica com o dinheiro, inclusive o FGTS, e o comprador fica com a dívida. E, basicamente, é isso. Outro dia o cara estava aqui, falando do primo dele, amigo dele, sei lá que dele, que estava quase chorando, porque foi fazer as contas, em um ano, pagando aquela porcaria, tinha pago 3%. Só 3% tinha, não é, tinha pago 3%, tivesse pago 3%, estava ótimo. Só 3% tinha ido para pagar o imóvel, 97% tinha ido para pagar juros. Então, se o cara pagava 5 mil por mês, 60 mil, só 2 mil, 2 mil e pouco foi para pagar o imóvel, 58 mil ele jogou no Luiz, pagando juros. Então, qual é o nível de burro que o cara tem que ser para achar uma conta em que ele se beneficia tendo dívida? A não ser nesses casos exclusos aí que eu falei. E também é outra parada. Ah, a Vale tem dívida. A Vale é outro papo. Empresa gigante é outro papo. Pessoa física e empresa pequena de pessoa física, se tem dívida, está morto. Não tem nenhuma conta. E o que acontece? A maior fonte, não sei se é a maior, uma das maiores fontes de lucro, para os bancos é emprestar dinheiro. Não é à toa que você tem empresa de roupa que o que ganha mesmo é emprestando dinheiro, não é vendendo roupa. Porque nada, emprestar dinheiro dá um lucro absurdo. Aí tem agiota, aí tem tudo, mas o que dá lucro é emprestar dinheiro. Então, uma das grandes fontes de renda dos bancos é emprestar dinheiro. Então, obviamente, obviamente os bancos, analistas, mídia, não sei o que, tem que te convencer que tem um jeito de você se dar bem com dívida, porque a renda fixa está pagando sei lá o que, a dívida está não sei quanto. E aí, esse bando de maluco fez dívida, há uns dois, três anos atrás, vendida em IPCA, porque a IPCA estava lá embaixo. E aí, é o nível de insanidade mental que você, no Brasil, Brasil, ziu, ziu, você vende IPCA, você fica vendido em IPCA. O que aconteceu? Foi de 2% para 14, 15, sei lá o que, e está todo mundo tentando renegociar, ferrado. Você nunca vai ganhar com dívida, cara. Aí vem com exemplo de exceção, meu primo, fez dívida, não sei o que, sempre tem exceção, exceção é exemplo do burro. Mas você não vai ganhar, cara, você não vai ganhar. Tiago postou aqui, uma parada, da inadimplência. A inadimplência, chegando a 40%. E aí, é pior do que você pensa. Porque você ficou pagando, você vai perder o imóvel, e vai ficar devendo. Não se esqueça disso. Não é porque te tiram o imóvel que acabou a dívida, não. Muitas vezes, você perde o que você pagou, perde o imóvel, e ainda fica devendo. É, tem essa possibilidade. Meu amigo, você tem uma faca nas suas coxas, enquanto você tem dívida. Porque, além do mais, ainda tem o imponderável. A Inglaterra está com 10% de inflação. quem poderia imaginar um negócio desse? Nos Estados Unidos, está tudo quebrando de dívida, porque os Estados Unidos também está quase com 10%. Quem poderia imaginar um negócio desse, o imponderável? Isso lá, imagina aqui. Além do mais, o governo muda a regra. Não pode mudar a regra, direito império adquirido, eu vou para a justiça. Vai para a justiça, contra o governo. Vai acabar com a sua vida, porque vai sobrar para os filhos. Ainda mais no Brasil, sabe? Então, você vai, aí depois o nego fica reclamando, vai vivendo, criando uma vida em que só vai atrás de rolo. E aí a vida fica enrolada. E aí, por isso, 40% de inadimplência. Não quer dizer que os que estão adiplentes estão bem. Não, eles estão lá pagando cinco, seis imóveis para receber um. A decisão de financiar o imóvel é uma decisão que você toma que vai, provavelmente, impedir o seu enriquecimento. Porque você vai ali e compra uma televisão financiada, é ruim, mas é uma ordem de grandeza muito menor. Agora, um imóvel custa um milhão e você vai pagar seis milhões e isso vai determinar que você não vai enriquecer. Porque você vai falar assim, ah, o cara perdeu cinco milhões, não, perdeu muito mais. Ele perdeu vinte. Por quê? Porque ele perdeu os juros compostos sobre aquele dinheiro. Quando esse sujeito pagou cinquenta e oito mil de juros, ele não perdeu cinquenta e oito mil. Ele perdeu todos os juros capitalizados sobre aqueles cinquenta e oito mil. Então você não tem dimensão do que você está perdendo. E aí vem com essas continhas idiotas. Não, a renda fixa está pagando dez e o juros é oito e não sei o quê, então estou tendo lucro, eu alugo e não sei. Não tem como ganhar de dívida, cara. Não tem nada maior do que pagar juros. Não tem nada que te ferra mais do que pagar juros. Aí você vai lá e não, vou pagar juros durante trinta anos. trinta anos. Não tem, meu amigo, trinta anos de tempo contra você está ferrado. O tempo é exponencial. Não tem como. Determinou que você está ferrado, vai ser pobre. Se der tudo certo e você ficar com o imóvel, porque quarenta por cento aí perderam o imóvel e às vezes perde o imóvel e ainda fica devendo. Então, não é nada de dez, cara. Isso é juro nominal. como eu botei aqui, muito cuidado, vou repetir, muito cuidado. Nesse momento, tem milhares e milhares de milhões, inclusive aqui na Baixa.com, fazendo a quantia mais imbecil que um ser otomano pode fazer. A minha dívida tem juros de 6%, de, sei lá, 8% e a renda fixa está pagando 10%. Então, é burrice pagar a dívida. Eu sei, vocês todos estão fazendo nessa conta essa imbecilidade. Então, a conta está errada, o tempo está contra você na dívida, pior que tempo contra você. Você vai pagar de qualquer forma 6 bens e só vai ficar com 1 se der tudo certo. Além do mais, tem imposto, tem taxa, tem seguro, tem não sei o que e na renda fixa tem imposto. Então, tem imposto contra você duas vezes. Porque sempre tem imposto contra você, não tem saída. O governo muda a regra a hora que ele quiser. O banco dá um jeito. Você mora no Brasil. Vem pela inflação e nada vale nada. Você perde o emprego. Seu cunhado faz alguma coisa imbecil que você vai pagar a conta. Porque tem sempre o cunhado. Meu amigo, se tudo desse sempre certo, seria uma maravilha. e para de assistir o Tuber Picareta que ensina essas continhas. Então, o recado era esse porque hoje é o momento hoje não. Esse momento é importante para isso porque vai mudando e vai voltando a enganação que vocês vão caindo. E hoje está essa enganação aí. Então é isso, pessoal. Entre o 6 e o 12. Muito obrigado. Um abraço e tudo de bom. e tudo de bom. E tudo de bom.